Segundo o IBGE, 90% dos brasileiros ganha menos do que R$ 3.500 por mês. Você se identifica? Se você respondeu que sim e estiver inconformado com a sua situação, tem um convite pra você. No primeiro link da descrição, você vai descobrir como eu fiz pra sair desses 50,7%. Só clicar nele. Vai falar pra câmera, sim. Oxê, tamo começando Inteligência Limitada. Se tu não tem limites na tua imaginação, eu não sabe o que perguntar, nem o que pode vir a escutar, tu tá no programa certo. Porque nem nós vamos saber o que vamos falar. Tá louco? Sensacional. Cara, parece meu sogro falando. E ele nem é gaúcho, ele é do Paraná, mas é do Paraná. E tem o chucro, cara. É, ele é bem assim falando, cara. Os grossão, assim, né? Super grossão. O Galdense, as pessoas sempre... Cara, em quem tu te inspirou no Galdense? Em todos os personagens, todos os personagens que eu crio, nunca são inspirados numa pessoa só. Eu sempre me inspiro em situações do cotidiano. Eu parto de que... Eu gosto de fazer a pessoa rir dela mesma. Ela ri da identificação. Dela chegar e ver meu texto, ver meu personagem. Cara, eu conheço. Eu já vivi uma situação como essa. Alguém que viveu uma situação como essa, né? O humor da identificação. E o Galdense, ele tem muito, cara. Por mais que eu crie através de situações do cotidiano, o Galdense tem muito do meu pai. Meu pai tem 93 anos, Vilela. Nasceu em 1927. É um cara extremamente ativo. Ele é um cara... Tá bem fora da curva. Muito bem. Lúcido pra caramba. Ele pega o carro no domingo, vai visitar os parentes na cidade vizinha. Ele é um cara... Ele é fora da curva. É um cara realmente surpreendente. Lourival de Souza Pereira, meu pai. Já nasce tomando a segunda dose, né? É, Lourival... Esse nome já nasce... Não consigo imaginar um bebê chamado Lourival. Não tem como. Já nasceu velho, né? Se é pequenininho, correndo, é anão. Não tem... Ô, Lourival! Não tem como, né, cara? Uma criança... Ó, e o Lourival, que lindo. Não tem Lourival. E a gente ainda não viu um velho chamado Enzo. Vai ser estranho. Não tem lá, cara. Imagina um cara de 93 anos. Enzo! Vovô Enzo. Sabe que no início do texto do Galdense, eu tenho isso, assim... Quando começa o stand-up e bagual... Porque o Galdense, ele tomou uma força tão grande... Que eu criei um espetáculo pra ele. Stand-up e bagual do Galdense. O que que é o lance do bagual? O que que é bagual? O bagual é o... Cara, é o sisudão. É o galã dos cuera, digamos assim, dos gaúchos, sabe? Qual seria a tradução pra cá, um termo pro São Paulo? O cara, o... Fodão. Ah, é isso? É, o cara. Ah, você tá se achando o bagual, é isso? Isso. O bagual é o cara bagual. Nos cavalos, por exemplo, o cavalo bagual é o cavalo que procria. O cavalo que, né? Então, tem essas analogias, assim. E o Galdense, quando começa o stand-up e bagual, ele brinca muito com essa questão dos nomes. Tanto que ele fala na plateia, começa a perguntar os nomes, as pessoas começam a brincar. E aí ele começa a tentar resgatar. E dizer pras pessoas, oxê, esse pessoal que tá começando a ter filha agora, vamos começar a resgatar os nomes raízes. Eu não aguento mais Enzo e Lourenço nascendo. Theo, Léo, Maia, Caia. Cadê os Nels? É mesmo, cara? Não tem mais Nels. Cadê os Vanderlei? Aí ele fica ali comenta. Eu quero ver quem será a última tia Marli. Que não nasce mais Marli, né? Tá extinção, Marli. Tá extinção, velho. O pessoal quer salvar a Mico, quer salvar a Panda. E tem a Marli que tá morrendo. E tem a Marli que tá morrendo. Quem será a última Marli? Sirlei, né, cara? Meu pai é Gilberto. Não tem mais Gilberto, cara? Gilberto também. Mas Gilberto ainda até tem uns Gilberts mais jovens, assim. Mas que nem Vanderlei, Valdecir, Sirlei. Não tem, né, cara? Nelson. Já nasce. Nelson nunca mais viu. Nelson não tem. Trabalho, cara. Tem um vídeo seu muito bombado que eu acho muito engraçado, porque é do Gago lá. Do Exército. Qual é a sua relação com o Exército? Porque já teve aqui o Kedney. Kedney, né, que conta as histórias do quartel. Aliás, vejam o podcast quando aqui é muito engraçado. Ele atirava com rodo. É, ele fez merda e o... Perdeu o fuzil. É, ele perdeu o fuzil. Aí o cara fez ele ficar atirando com rodo e fazer barulho. Pá, o pé. Imagina. Eu acho um moerão, cara. Quando tu perdia o fuzil, os sargentos e os tenentes, eles fizeram de tudo no campo pra roubar o teu fuzil. Porque você tinha que proteger. Enquanto tu tava dormindo. Tem que dormir em cima do fuzil. É mesmo? Eles falavam, o fuzil é sua namorada, merda! Tu vai dar tua namorada pra qualquer um? Então tu defende a porra da namorada. Então o fuzil é tua namorada. Então as outras tenentes chegavam assim, deixa eu ver teu fuzil. Aí tu entregava pro tenente. Porra, tu me entregou o fuzil. Mas o senhor pediu. Mas não tem que entregar o fuzil. O fuzil ia ser. Mas o senhor, o senhor e o meu superior, tá me pedindo o fuzil. Mas não tem que dar o fuzil. Então a gente aprende ali que o fuzil é a nossa namorada, que não pode largar. Eu com o quartel, cara, eu ia seguir carreira militar. Eu saí como terceiro sargento. Eu fui do pelotão de operações especiais. Então assim... Então você gostava. Muito. Eu queria seguir carreira militar. O meu foco era seguir carreira militar. Eu sou o cara que tinha a coleção dos comandos em ação em casa, sabe? Eu era totalmente o Falcon também. Tô ligado. O Falcon, o Falcon, o raiz, né? Aquele que... O óleo de águia. É isso, os óleo de águia. Isso aí. Exatamente. Até parece que tá voltando, né? Eu acho que sim. Você tinha o loiro ou o moreno? Eu tinha o moreno, o barbudo. A barba colada. Colada e aquele negócio. É, era mesmo. Isso aí. E aí você fazia também o paraquedas com saco plástico? Sim, jogava ele. Eu estava com sacola. E aí eu tinha isso desde moleque, cara, a questão do quartel. E entrei para o exército. Eu ia fazer a AMAN, que é a Academia Militar Agulhas Negras, que fica em Resende, Rio de Janeiro, que é a faculdade do exército. Daí tu sai como aspirante, tu vira tenente, capitão, coronel, e aí tu vai. E aí eu fiz a prova, fiz o teste, gabaritei uma prova. Teve uma outra prova minha que acabou sendo rasurada, não encontraram. Então ficou um... Ah, mas o que houve com a prova? E a prova estava rasurada, e aí rolou uma discussão, eu ia ter que entrar com uma ação para pedir para fazer a prova de novo. E aí, cara, não era para ser. Eu pensei, não era para ser. Mas eu fiquei muito frustrado. Eu queria muito ter seguido carreira militar. Mas aí no exército, cara, as coisas que acontecem no quartel são bizarras, é demais. Porque lá todo mundo é igual, não tem frescura. Não tem, sabe com quem você está falando, não tem isso, né? E os sargentos, eles não sabem falar, é só berrando. Eles não conversam contigo. Tu chega às vezes para conversar com o sargento. Com licença, sargento. Com licença, sargento, posso falar com o senhor? Fala, guerreiro, o que que é? E só está tu e ele. Só está os dois. Fala, merda! E sempre operacional, assim. E aí, velho, lá no quartel, eu lembro que tinha um colega, velho, que ele era gago. Gago e fanho. Que o apelido dele era raciné. Porque raciné era a palavra que ele falava. Porque ele empacava. E raciné... Ele chegava para falar. E ele começava a conversar. Com licença, sargento. Raciné, eu queria ver se o raciné, se o senhor podia raciné. E ficava no raciné. E virou raciné. E aí, só que ele não gostava que chamava de raciné, né, velho? E aí que pegou, aí que pegou. E eu sempre fui, cara. Eu sempre tive o perfil de ser o cara... Por exemplo, na escola, eu era o cara do esporte. Eu era o cara, né? E eu não era o cara que fazia bullying com os moleques ali, com os nerds. Eu era o cara que defendia os, né? Eu ficava com dó. Eu falava, como os caras do esporte eram os meus amigos. Meu, deixa o cara, velho. Porra, olha o que tá do cara ali, velho. O cara já todo quietinho. Deixa o cara. E o raciné, eu meio que adotei o raciné também. Pô, deixa o raciné aqui, cara. Para de chamar. Porra, deixa ele. Vocês ficam tirando onda com ele, cara. Aí tá. E o raciné, velho. Tem um esquema que aconteceu que eu nunca esqueço. Porque lá tu tá sempre errado, né? Lá tu, qualquer coisa. E o sargento chegava e dizia, Quem é que tem carteira de motorista? Aí uns 15 levantaram. Quem é que tem segundo grau completo? Uns 20 levantaram. Pra cá, sai de forma. Aí tu sai de forma e pensa, Bah, segundo grau completo. Eu vou fazer umas coisas muito más. Aí o sargento chegava assim, Quem tem carteira de motorista vai buscar os carrinhos de mão lá embaixo. E quem tem segundo grau, tirar os cri-cri aí no negócio. Sabe, então tirar os matinhos. Você nunca sabia pra quê. Tudo tu ia fazer uma coisa errada. E aí no raciné, cara, Teve uma vez, foi muito engraçado isso, Porque, por exemplo, tem um tenente e tem um sargento, tá? O tenente é o superior do sargento. Eu preciso falar com o sargento. Eu tenho que primeiro pedir... E o sargento tá conversando com o tenente. Mas eu preciso falar com o sargento. Então, eu chego no tenente, Peço permissão pro tenente pra falar com o sargento E depois eu peço permissão pro sargento. Por exemplo, eu chego no tenente, Conhecendo o tenente! Soldado Pereira, 417! Primeira bateria de abuso! Permissão pra falar com o sargento! Aí tem permissão! Conhecendo o sargento! Soldado, tal, 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 Permissão pra falar com o senhor! Tá, 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 beleza! Aí vai pro tenente, aí volta pro tenente! Permissão pra me retirar! Tem permissão! Permissão pra me retirar! É assim! Nossa! Fala primeiro com... Tem toda uma... Cara, eu gostaria muito que você fosse assim, O Mandíbula! Gostaria muito, cara, que você fosse assim! Permissão pra... Pra falar! Pra ler superchat, senhor Vilela! Não, e aí o Raciné, cara... Raciné! Ele era da garagem! Ele era da garagem! Aí o sargento da garagem, o tenente da garagem, chegou pro Raciné e falou assim, ó, Vai lá do sargento Almeida e fala pro sargento Almeida que nós já vamos sair agora com o jipe! Vou estar esperando ele lá na garagem! Bora lá! Aí o Raciné... Agora, agora, guerreiro! Vai lá, fala com o sargento Almeida! Diz que nós já vamos estar com o jipe esperando ele lá na garagem! Aviso ele agora lá, são tudo meio cariocão, falando assim, porra, essa merda, porra! E aí o Raciné, velho, olhou, tava o sargento Almeida conversando com o tenente! Ai, cara, tem que pedir permissão pros dois! E aí, cara, ele já foi caminhando, ensaiando, assim, Rafa, qual é que você é o sargento do tenente? Ele foi caminhando, qual é que você é o sargento do tenente? Qual é que você é o sargento do tenente? E foi caminhando, e foi, que você é o sargento do tenente? Aí parou na frente do tenente, cara, tá o tenente e o sargento. Aí chegou assim, ó... E o tenente... Fala, guerreiro! E ele... Aí o sargento aqui, velho, e ele aqui assim, ó... E o tenente... Nossa, tudo olhando, cara, a gente nervoso, velho! E o tenente já... Fala, guerreiro! Só pra me retirar! Aí o tenente... Pô, gente, tira o teu maluco! Daí ele passa, quando ele passa pro sargento, é assim, ó... É bom ir pra garagem! É bom ir pra garagem! O tenente é mandado ele, velho! Tinha o Dutra, cara... O Dutra é aquele cara... Sabe aquele cara que tu olha e tu pensa... Esse já matou gente! Esse já matou gente com as mãos e com a boca! Porque era uma cara, cara... Ele era... Ele era todo... E ele falava assim, né? Ele era todo assim... Meio... Bah, ô sargento! Ele era todo assim, né? E ele vinha com umas ideias, cara... E parecia que ele tava tirando onda... Mas não, ele era assim mesmo! Ele chegava assim, o sargento, dando um negócio sobre o tiro... Do fuzil... Como é que vai ser o tiro, tal, tal... Porque depois vocês vão lá pro Paiol... Vocês vão lá pro Paiol depois? Então tem que saber as instruções antes de ir pra parte do TUTI! Vamos desmontar o fuzil! Só pra aprender a desmontar o fuzil, lubrificar o fuzil! Bah, o Dutra assim, ó... Bah, ô sargento! Deixa eu te perguntar o negócio! Daí o sargento... Cara, o sargento não tinha nem como corrigir ele... Porque era tão cara de pau que ele falava... Como te perguntar? É o senhor, é sim senhor, né? E o sargento acabava deixando... Porque não tinha... É sim senhor, não é o senhor, guerreiro! Sim senhor, não! Sim senhor, então, né? Não, só pra perguntar um negócio pra ti... Não tem pra ti, guerreiro! É pro senhor! Não, pro senhor! Que é tu, né? Cara, e aí... Não é tu, guerreiro! É senhor! Não, mas aí... Como é contigo... Fala, ô merda! O que que é? Não, pensinha assim, ô sargento... Numa guerra... Juro, velho! Juro! Numa guerra, assim, né? A gente... A gente vai... A gente não vai tá com festim, né? Vai ser... Vai ser projétil mesmo, né? Daí... Sim, guerreiro! Lógico, numa guerra tu tá com projétil mesmo! Baitão! Porque não larga a galera no morro e vê qual é que é! Quem voltar, voltou! Né? Porque não é pra treinar a guerra real, né? Cara, ele era assim, velho! Ele queria que a galera fosse pegar mesmo! Nossa! E com tiro mesmo! Ele era muito fora do comum! E aí, uma vez, com o Dutra... Nessa mesma noite, o tenente ensinou a desmontar e montar o fuzil! E o projétil, que é a bala, como se chama, se tu fala bala... Nossa! Ele faz tu ficar chupando até tu sentir gosto de bala! Ah, é bala, guerreiro! Bota tua boca pra ficar chupando até sentir um hortelãzinho! E aí, então, é o projétil! E aí, o tenente ensinou a desmontar e montar o fuzil! Desmontar e montar o fuzil! Cara, aí todo mundo desmontava e montava! E o tenente... E o sargento, desculpa! O sargento, o cambado, é o seguinte, ó! Terminando de montar o fuzil e lubrificar! Vamos lá pro pátio que nós vamos fazer orde unida com o fuzil! Que é a orde unida com o fuzil! Por exemplo, a continência é aqui, com o fuzil, tu levanta ele e faz toda uma coreografia, né? Tu levanta, pá, pá, pá! O sentido normal é aqui assim, com o fuzil já é com o fuzil do lado! Ou apresentar a arma, que é a continência, com o fuzil já pá, 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 pá! E faz um negócio assim, sabe? Então, é uma coreografia com o fuzil, né? Ou apresentar a arma com o fuzil, por exemplo, tem toda uma coreografia! Cara, daí o sargento falou que se eu desmontar e tudo, lubrificar e ir lá pro pátio, vai terminando, vai indo! Cara, daí o Dutra, assim, ó... Bah, ô sargento, me fudir! Por que que... Pai, eu até montei aqui, mas sobrou umas peças! Como assim sobrou peças? Bah, eu vou te dizer assim, rateada até pra fazer uma pistola! Ô, Dutra, tu vai ficar até conseguir desmontar isso aí, vai montar e desmontar até não sobrar nenhuma peça, cara! E ele ficou, cara... Cara, que cara engraçado! Todo mundo já foi pro pátio e ficou só o Dutra tentando desmontar e montar o fuzil! Velho, daí o sargento não aguentou! Uma hora já de pessoal fazendo a hora de unida lá com outro tenente, aí o sargento chegou, Dutra, tu não terminou ainda o tibolo! O sargento, pá, é que sobrou mesmo o pé, essas mesmas sobram, essa molinha eu não sei! Bota essa merda que sobrou no teu bolso e vai pra hora de unida e tu vai perder toda hora de unida de fuzil! Vai lá pra porra da hora de unida! E ele foi lá correndo, né, cara? Chegou, pediu pra entrar em forma, todo mundo já tava fazendo nos apresentar a arma e tal. Quando ele entrou em forma, velho, 80 soldados, um tenente lá... Entra em forma aí, guerreiro! Chega o major, o subcomandante do quartel, chega o major pra ver ali a hora de unida, aí o tenente já tem só o pelotão e o major... Não, não, pode deixar eles à vontade, pode deixar eles à vontade... Como é que tá aí, tenente? Como é que tá a hora de unida de fuzil com o pessoal, o major perguntando... O tenente... Estão indo bem, senhor, tem uns bizonhos aí, tem uns boca aberta, mas... Mas estão indo bem, estão desembocando... E aí o major vai pro Dutra, cara, que já recém-chego ali... Como é que tá, guerreiro? Como é que tá a hora de unida de fuzil aí? Aí o Dutra pro major, assim... Ah, naquelas, né? Aí, cara, todo mundo olhou pra ele, o tenente... O tenente olhou pra ele, assim... Aí o major olhou pro tenente, o major já fez a leitura dele... O major já pro tenente... Ô, guerreira... Faz o apresentar arma com fuzil pra mim, então... Aí o Dutra... Hã? Apresentar arma, faz o apresentar arma pra mim... Eu juro pra ti, velho... Ele pegou o fuzil e levantou assim, ó... Fuzil major, major, fuzil... O cara ficou preso três dias, velho... Três dias preso... Esse cara tem que... Não, cara... E são os personagens que acabam sendo os subpersonagens, assim, né? Que é quando eu vou contar uma história... Eu não tenho um personagem criado que é o Dutra e que é o Raciné... Como você faz? Não, eu não tenho um personagem que é criado eles, né? Ah, sim, sim, sim... Eles fazem parte da história, então são os subpersonagens, assim, né? Quando tu vai contando... Cara, no quartel a gente tem história... Depois, no decorrer, eu vou te contar uma do paraquedismo que é bizarro. A história do Piquedê é o seguinte, velho... No Pelops, Pelotão de Operações Especiais, tinha sempre alguém que era convidado, algum convidado para participar de um dia de Pelops. Não significa que tu ia ser do Pelotão de Operações Especiais. E não é assim, ó, eu quero ser do Pelops. Não, tu tem que ser convidado para ser do Pelops, que é a tropa de elite do Exército. E aí, tinha o dia de fazer trilha, montanha, PQD, que é o paraquedismo. E o PQD do paraquedismo do Exército, cara, não é que nem esse paraquedismo, o paraquedas de hoje, que tu salta, tu conduz ele, dirige, freia, bota pra frente, ele... O PQD do Exército era o redondo. Que é o mais difícil? Porque tu só salta. E não tem controle nenhum. Onde cai, caiu. E Deus vai contigo. E tu vai caindo, e tu vai caindo, né? Então, tu é nos descampados. E lá no Sul, tem as partes dos descampados, que é lá na região serrana, na região mais para os lados, quem vai para a fronteira. Então, quer campo, quer campo, lá do campo, por exemplo, do outro campo, e tem um outro campo. E aí, saltar de helicóptero. E o helicóptero é o seguinte, os caras ficam de paraquedas... Preso num gancho. E aí, o tenente, como é muito barulho, cara... É muito barulho. Então, o tenente não tem como falar. Ele bate no ombro do primeiro. Então, fica um do lado do outro, a porta de saída aqui, e ele bate no ombro do primeiro. Então, o cara que tá do lado tem que estar cuidando o do lado direito. O de lá tá me cuidando... Porque o tenente bateu no ombro dele, ele vai e salta. Um, dois. Salta o dois. Um, dois, zero, três. Um, dois, zero, quatro. Sabe? E salta. E quando tu salta, esse gancho já abre teu paraquedas. Então, você sai do... Tu salta do helicóptero e já abre o paraquedas. Tu não precisa saltar, queda livre, puxar. Ele já sai. Aí, teve um dia que ia ter o PQD, e aí o Raciné... Eu falei pro tenente, com o comandante do Pelopo... Tenente, vamos botar um convidado hoje pro pelotão? Ah, a gente não tá pensando em botar pelotão. Não, vamos botar porque eu pensei em colocar o Raciné. O Roberto Maciel. O Raciné, porque, cara, ele... Ele é um baita no soldado. Ele era um soldado muito bom. Só que ele travava, não conseguia falar. E ele não ia poder seguir carreira militar por causa disso. Então, eu fiquei meio que com dó. Então, vamos dar esse presente pro cara. Ele poder sair daqui e contar que ele teve um dia de Pelopos. Eu fui pelopeiro um dia. Então, vamos convidar. E o tenente chegou, tava todo mundo em forma lá. O tenente, comandante do Pelopo, chegou pro... Tava o Raciné e todo mundo em forma. O tenente, atenção, o pelotão em forma. Soldado Roberto Maciel. Daí, Maciel. Sou o comandante do Pelopos, pelotão de operações especiais, o 16º Grupo de Atilharia de Campanha. E estou te convidando a ter o dia de Pelopos. O senhor aceita? E o Raciné. Aí, o tenente olhou, isso é um sim? Então, é o seguinte, ô Maciel. Vai se camuflar, prepara, pega seu fuzil e às 14 horas tem que estar no alojamento do Pelopos. Ei, entendido! Aí, o senhor... E, pô, aí se arrumou o cara e ele chegou a passar o preto no branco dos olhos. O cara tava todo... Todo... Todo camuflado. Chegou lá, cara, sentou. E eu ainda falei com o pessoal do Pelopos assim, Gente, não vamos chamar ele de Raciné. É Roberto Maciel. Chama de Roberto Maciel. Pá, pá, pá. Tudo certo? É o Roberto Maciel. Aí, tá, tá. Chegou ele lá e todo mundo... Aí, Roberto, tudo bem com o senhor? Como é que tá, Roberto Maciel? Beleza? Aí, ele falou assim... Raciné, Raciné. Se baixou, baça do Pelopos. Agora, esse dia, baça que mata. E tudo certo. Aí, ficou. Aí, o tenente comenta. Até então, ele não sabia o que seria o dia. Aí, o tenente comenta. Bem, meus senhores, pelotão de operações especiais, já demos a boa vida pro Maciel, vai fazer parte do Pelopos de hoje. Seja muito bem-vindo. Vai marcar sua vida, com certeza, Maciel. E hoje, teremos o salto de paraquedas. E quando ele fala paraquedas, o Maciel já aqui assim, Aham? Mas, velho, do dia que é meio... Mesmo? Falando... E a gente... Cala a boca, velho. Ouve, tenente. Então, como o pessoal sabe, nós vamos levantar o voo. Não tem como escutar por causa do barulho. Vai ficar um do lado do outro, os 15 soldados, vou bater no ombro do 0-1. 0-1 salto, 2 segundos, salto 0-2, 2 segundos, salto 0-3. E assim vai. Não tem essa, vai você, vai você, vai você. Eu bato no ombro do primeiro e o resto vai na sequência. É, entendi. Ah, então não sei, senhor. E o nosso convidado, Roberto Maciel, vai ser o 0-1 do salto, cara. Putz, incrível. E aí, cara, o 0-1, velho, ele me olhou e falou assim, Vai, velho, vai. Vai, se tu voltar, se tu desistir, mano, tu vai virar chacota. Não, 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 eu vou. Cara, a gente foi. O helicóptero já levantou e já saiu de lado. E você foi de lado. Todo mundo lá, segurando. Cara, a gente aqui, ó, né? O fuzil e tal, e segurando aqui na parte do gancho. E nervosão, todo mundo nervoso. Por mais que tu esteja ali, porra, Pelopes. Mas por dentro tu tá, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo? Só que o Maciel, velho, que era o que tava mais perto da porta, ele tava num nervosismo, velho. Ele parecia que ele tava jogando capoeira, velho. Dois passos pra frente, dois pra trás. Ele ficava assim, dele olhava. Aí ele olhava ali pra lateral e olhava, meu Deus, cara. E fazia isso aqui, cara. E fazia isso aqui. E ele botava a mão. E ele, meu Deus, e olhando. E quando eu olho pro tenente, o tenente me olhando, o tenente, só na leitura labial, o tenente pra mim, assim, pô, te falei? Te falei que não dava pra trazer, pô? Esse moleque vai ganhar um treco, cara. Vai ganhar uma parada cardíaca, tá nervoso pra caralho, Pereira. Aí eu... Ficou pra fazer tenente. Aí eu cheguei pro tenente. Tudo leitura labial, seu tenente. Aborta a missão. Ele volta com os pilotos. A gente salta. Eu assumo o 01 agora. A gente salta. E ele volta com os pilotos. A gente faz uma combinação aqui, ó. Com o Pelopes, a gente dizer que ele saltou. Ninguém vai saber, só tá a nós aqui. Então a gente chega dizendo, porque senão ele vai virar chacota. O cara vai ser horrível pra vida do cara. A gente vai traumatizar esse cara. Aí o tenente... É melhor, é melhor. E o... É melhor. E o Marcel ali, cara, assim, ó. Nervosismo. E o tenente chega perto do Marcel e bate no ombro dele assim, ó. Relaxa, guerreiro. Pá! Fum! Ele saltou. Ah, não! Ele saltou, velho. Eu juro, velho. Eu juro. Relaxa, você não vai saltar. Ele tava com a informação de que bateu no ombro, salta. Não tem como falar por causa do barulho. Relaxa, você não vai saltar. Pum! Que final inesperado, hein, irmão? Hein, Mandíbalo? Eu não esperava esse final, cara. Não, mas o mais engraçado, cara, é o tenente, que o tenente travou, cara. O tenente ficou olhando pra ele assim, ó. Ele saltando e só... E o tenente olhando, cara. Aí o tenente olhava pra nós. E olhava pra ele assim. Daí o tenente pra nós assim, ó. Ele saltou, velho. É isso que aconteceu? Ele saltou. Era pra cair no campo e pra sair no meio da cidade. É isso que vai acontecer? É isso que vai acontecer? Velho. E essa é a história do... Que maravilhoso. Do PQD, do raciné, que saltou de paraquedas. Preparação, tem várias técnicas pra fazer, chimarrão. Então você pega pela... Pelo porongo ali. Tem que ser de porongo, né, cara? Porongo, olha. De porongo. Que é na árvore, só pega na árvore e prepara ele. Já tá pronto. Agora tem as cuia de porongo, né? Agora tem as cuias de acrílico, cuia de metal, cuia... Aquele madeira. É, porque a madeira é a que tá mais perto do porongo. Mas o ideal, raizeira, é o porongo. Porongo. Será que aqui é de porongo? Eu não sei. Vou perguntar até pra mim. Tem que ver. E o chimarrão é o seguinte... E não pode pegar no... Não, cara. Por quê? Não pode mexer, é uma falta de educação. Ah, só por causa disso. É, porque tipo, eu preparei o chimarrão, te cheguei, te peguei, te entreguei. Tem que tomar o chimarrão e sempre o que prepara é o que toma primeiro, né? Até pra ver, pra estar entupido, pra arrumar e tal. E aquela graminha que tem em cima, depois você explica. Erva mate, erva mate. Daí eu te passo, se tu pegar e já mexer, cara... Ah, mas tu pega um galdério, um galdério raiz, velho. O cara vai falar. Oxê, então me joga fora essa merda. Então diz que não quer um cospe na minha cara. Me dá um tapa, mas não mexe na bomba. Sul, cara, nós que somos do Sul falando, e as pessoas... Não, às vezes eu falo duas palavras. O Sul é gaúcho, é, o Sul é gaúcho. E pra nós não tem muito, mas eu sei que é forte. Mas no Sul tem o sotaque de Porto Alegre mesmo. Que é mais assim, né? Que inclusive a galera imita assim, né? Sempre que alguém vai imitar algum gaúcho, eu falo assim, né? Aham, lá do Sul, né? Aham. Desculpa, cara. Mas é isso, cara. Não é muito bom, mandímula? É pronto, né, cara? É um personagem pronto. É pronto. E é muito engraçado, cara. O sotaque dele é de onde? Que é... Pá, mas... Por que faz isso? Eu não lembro. Mas eu acho que ele é Porto Alegre. Eu acho que é Porto Alegre, né? Mas só que, como ele trabalhou em região nacional, ele foi perdendo um pouco. Foi perdendo. O Nando, já ouviu o Nando falando? Sim, o Nando é meu irmão, assim. O Nando já... Acho que o Nando já tá mais pra Paulista, né? O Nando já tá... É, o Nando já tá puxando mais pro Paulista. Ele às vezes dá uma... Ele teve... Você já escutou a história que ele teve uma treta com... Ele brigou com o Capela, né? Com o Capela? Aí ele soltou... Eles estavam tretando. Sim, eu... Você isso, você... Ontem ele me contou essa história. Tu achas que eu sou um cagalhão? Tu achas que eu sou um cagalhão? Porque a gente nunca escutou cagalhão aqui. É coisa de lá? Cagalhão. Cagalhão é de lá. É medo, né? Quem tem medo. Ah, tá te cagando. Tá te cagando. Tá com medo? Tá com medo. Teu cagalhão. E aí, é muito legal quando tu é adolescente, vai pra brigar, né? É sempre assim, né? Tu fica da frente pro outro. Tu acha que eu não te dou ali? Tu acha que eu não te dou ali? Tem até o Marcito Castro, que é um ator gaúcho também. Ele criou um show que se chama Tu acha que eu não te dou ali? Como que é assim? Tu acha que eu não te dou ali? Que eu não te dou ali. Que eu não te dou ali. Aí é dou ali. Dou ali. Tu acha que eu não te dou ali? Ah, olha. Olha se eu quiser esse. Olha se eu quiser esse. É muito... Cara, que maravilhoso. E Porto Alegre tem um sotaque muito interessante. Então, você falou do Porto Alegre. E do cara do interiorzão mesmo é o Galdêncio? Aí é meio Galdêncio, assim, né? E os Galdérios... O que é Galdério? Galdério é gaúcho. É o gaúcho que anda de bombacha. Mas Galdério é uma palavra que significa... Galdério. O Galdério não significa... Tem aonde, você sabe? Ah, cara. Tem muitas palavras que vem da Argentina, né? O próprio gaúcho. O gaúcho, né? É porque tem gaúcho argentino também, né? Sim, sim, sim. Que é aquela clássica com aquele manto, né? Com aquela... Tipo do ponto. E é uma bombacha mais... Que não é tão larga, tá bom? O Galdério da fronteira, que a gente chama, que é de Bagé, de Livramento, fronteira com o Uruguai. Isso aí é uma bombacha larga. Guaiaca. O que é Guaiaca? A Guaiaca é... Tu tem um... Tipo um cinto, né? Um cinto mais grosso. É um cinto mais grosso. E ali tem um... Tu bota os mantimentos. Tu bota ali o fumo. Na outra parte, tu bota o facão. Na outra parte, tu bota os projétil, né? É tipo o Batman. A pessoa pensou bem? O Batman gaúcho? Cara... Fizeram uma vez uma sátira, uma brincadeira com o Batman gaúcho. Ah, você tá zoando. Justamente porque visualizaram um Batman gaúcho. Mas com bombacha. Nossa. Com bombacha, máscara, bigodão. E o bigodão. E o galdeiro é muito bigodão. Tu achas que eu não sou o Batman? Tu achas que eu não sou o Batman, mas te arrebenta em dois. Deus que... Papagai esperto dorme de cabeça pra baixo pra comembro seco. Cara, muito bom, cara. E os Galdérios, eles têm... Cara, e o mais engraçado do Galdério é as cacofonias. Eles estão sempre murmurando. Eles não têm... Resmungando, sim. Resmungando. Se cumprimentam já de uma forma... Rolam uns xingamentos. Quando o cara é muito parceiro... Tem até uma brincadeira que eles comentam. Ah, cara. E aí, como é que tu tá? Tudo bem? Porra, cara. Bom, eu gosto demais de ti. Aí vira as costas. O cara... Ah, isso aí... Ah, tem que ver o que é pronto esse cara. O cara quando elogia na frente. E o Galdério já fala na lata. Chegando. Fala, ô filha da puta. Desgraçado. Como é que tu tá com saudade de ti, ô merda? É uma forma de dizer que gosta dele, né, velho? Tá ligado. Inclusive, passa um amigo, um Galdério. O cara é só berfa. É só atingir. Aí o outro... Ah! 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 É isso, velho. E se entende. Ah! Tipo, eles já sabem. Ah, deixa eu combinar, tomar uma cerveja depois. Ah! 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 Os Galdério do interior é assim, velho. Sabe o que que eles faziam, velho? Eles pegavam roupas velhas, enchiam ela de jornal, assim, pra ficar como se fosse um corpo. Uma altura, 1,70 e 1,80. Eles iam lá pro viaduto, cara, e fingiam que estavam brigando em cima do viaduto com esse boneco. Só que esse boneco tava amarrado por uma corda. Sim. E aí eles jogavam, cara. E os carros vindo, os carros vindo, os caras brigando, os carros diminuindo pra ver o que que é. E aí vinha aquele boneco e pá, pendurado com a corda. Véio, os carros andando de ré. Olha isso, cara. Essas brincadeiras sadias, brincadeiras sadias da época lá de moleque raiz, né, cara? Não façam isso, não façam isso, cara. Não façam isso, mas a gente fazia cada coisa, cara. É, porque se dá... Imagina hoje em dia fazer isso aí, cara. Hoje não é. É outra geração também. Mas lá vocês têm os nomes estranhos das coisas, né? Não tem o cacetinho? O cacetinho que é o... Sabe o que é cacetinho? Ah, não, mas não é isso que eu tô falando. Eu sei o que que é o cacetinho. É nó. Eu sabia porque brinca com... Em Portugal é cacetinho também, né? Em Portugal também é cacetinho? Não sei. É pão francês, né? O pão francês que é o cacetinho ou é outro tipo de pão? É o pão francês. É o pão francês. Lá no Rio de Janeiro, quando a gente foi no Rio de Janeiro, eu cheguei na padaria e pedi dois cacetinhos. E o Caio caiu, porra, aí, não quer o leitinho também, hein? Vê dois. Mas tem um show, você mistura stand-up com o personagem ou são shows separados? Separados. É mesmo? O cara limpa é o que se chama Meu Nome Não É Jorge, Cris Pereira em Meu Nome Não É Jorge, que é justamente por causa do Jorge da Boacharia, né, cara? No Sul, a galera, não existe Cris, né? É Jorge. Você já se encontra na rua, é Jorge? É Jorge. É mesmo? É Jorge, é Jorge. Gosto, gosto, estou olhando o ventinho. Aí, Jorge. Pega os bordões do Jorge. Como que é? Como que é o... É, o Jorge, ele fala assim, né, cara? É meio assim, eu gosto de tomar um remendo a frio, dar uma remendada no seco, né? Afundar o ventinhozinho, né, meu? Eu gosto, porque eu sou homossexual, assim, né? Putão, assim, gosto de sentar no pateia, fazer uma coisa massa, assim. Quando a gente faz ali o remendo a frio, por exemplo, assim, a gente joga uma sinuquinha depois, sempre tem uma gin tônica, os caras dos camionetes, os caras da camionete é muito legal, assim, porque normalmente os caras dos camionetes não são muito altos, mas eles, né, compensam na pegada de... A regra do Hélio. E o Jorge tem esse tom, né, cara? Coisa mais assim, que fala... Só que o Jorge, cara, pô, eu sou hétero, criei um personagem homossexual num momento que é tão delicado, essa questão da sexualidade e tudo. Tu não tem... Ele foi criado em 2008, Vilhela, o Jorge da Bocharia, nasceu em 2008. Só que o Jorge, cara, ele fala justamente sobre sentimento, sobre amor, sobre aceitação, sobre o se aceitar, e não é aceitar, esperar que a sociedade te aceite, é tu te aceitar, mano, é tu que tem que te aceitar, não é? Não são as pessoas que têm que te aceitar, né? Quando alguém, por exemplo, tem algum... Se incomoda com uma questão sexual da outra pessoa, é que a dela está na dúvida, a dela que está em conflito. Não, porque eu fico muito brabo, porque olha ali, cara, aquele cara ali... Então, opa, eu não tenho que achar estranho o que está acontecendo, eu tenho que achar estranho a minha reação com o que está acontecendo, por que eu estou reagindo dessa forma? E o Jorge levou isso e levantou uma bandeira, cara. Eu recebo depoimentos, Vilhela, de gays, lindos, velho, lindos, Cris, através da comédia, tu está levando um recado muito bacana, que é o aceitar, que nós somos amor, nós também sabemos amar, são posturas diferentes. Não é um cardápio, né? Que tu escolhe... Ah, a escolha... Não, não é escolha. Eu escolhi, ah, recebi um cardápio, ah, é você, vou dar o currículo, não sei o que. Não, não é isso, cara, é um sentimento, né? Então, eu mexo muito com isso. Então, o Jorge tem as frases clássicas. Troca o... Estou com saudade com o Décio, que eu estou te esperando. Não fica com quem te borra o rímel, procura quem te borra o batom, que vale muito mais a pena. Então, o Jorge... Borrar o rímel é chorar e borrar o batom... É aproveitar a vida, é o beijar. E o Dinei, como que é? O Dinei, o Dinei, já faz, assim, zoninho meio caído, assim, né? Caía todo arrestado, assim, né? Não, na verdade, assim, óbvio, se quiser fazer alguma reforma aí, a gente pode dar um jeitinho, assim, se ficar bom é porque eu acertei, se ficar ruim é porque tu pediu Eu queria fazer uma reforma aqui no cinema que eu tenho, eu queria fazer um cenário lá também. Eu acho bem... Que eu estou com vazamento. Não, vazamento de hidráulica, essas coisas... Eu não entendo, né? Eu também não, mas eu dou um jeito, mesmo sem entender, porque a gente vai... O negócio é quebrar toda a parede mesmo, sem precisar, e assim, ó, e se o muro ficar pendente, é o seguinte, ó, se não dá pra confiar nas pessoas, imagina nos muros, né? Então, tu... O slogan do Dinei é assim, se não dá pra... Quando alguém pega aquilo, porra, Dinei, tu pintou errado, essa tinta não era essa. Mas se não dá pra confiar nas pessoas, imagina nas tintas, né? Eu te conto uma história que é real, real daqui, eu não tô inventando. Não tô inventando. O pedreiro meu aqui, ele pintou a minha casa inteira. É que você não subiu lá, depois eu te mostro. Ela é toda colorida, tipo, uma parede é vermelha, a outra é verde, a outra é verde clara, a outra é preta. Falando assim, parece que não sei, mas tem sentido. Porque, pô, eu trabalho com isso. Aí eu falei pro cara, ele falou assim, Vilela, não vai ficar legal. Eu falei, confia em mim. Aí eu falei, então escreve nas paredes as cores, porque senão depois você vai falar que eu pintei errado. Aí eu tive que escrever, aqui é preto, aqui é vermelho, aqui não sei o quê. Aí eu liguei pra ele um dia, quando já tava pra terminar, eu falei, e aí? Não lembro o nome dele, vai, digamos que é Ronaldo, faz muito tempo isso. E aí, Ronaldo, terminou? Ele falou, terminei. E aí, ficou bom? Ele falou, bom não ficou, mas ficou do jeito que o senhor pediu. Ai, cara, que cara sincero. Já vira um bordão, né? Já vira um bordão. Já vira um bordão, porque, cara, o cara foi sincero. Bom não ficou, mas ficou do jeito que o senhor pediu. E o mais louco dos pedreiros, cara, é que é o seguinte, parece que eles não querem nunca fazer o que eles têm que fazer. E é o trabalho deles. Não, Adé, eu quero que tu faça assim, ó. Eu penso assim, ó, quanto mais o cara tá me pedindo, é mais trabalho que eu vou fazer. Eles ficam colocando impedimento. Não, e eles ficam assim, ó. Bada, aí tu pinta aqui tudo, aí tu passa massa e aí tu reboca. Ah, não sei se vai ficar legal, assim. Eu acho que só uma mafinha já daria. É por isso que eles não querem trabalhar, eles não querem fazer, cara. Um dos textos do Dinei, que até a gente, dando um spoiler aqui, assim, que é o Dinei levando um bilhete com os extras. Ele leva os extras, assim, né? Aí o do extra... Extra como assim? É os extras, é tipo assim, ó, o cara já pagou ele, mas faltou. Ah, sempre tem um extra. Sempre tem um extra, cara. Reforma assim. Cara. Faltou, o cara calculou errado o piso, calculou errado o ato, tá legal. É uma mão de obra, é diferente do Dinei, ele não sabe nem como inventar. Daí ele chega sempre com uma desculpa, assim, cara. Os extras dele, o cara tá, Dinei, tá, ó, patrão, aí que assim, ó, faltou um vestrinho, assim, né, que a gente vai deixando e aí quando a gente vê a matemática não fecha, não, tá, Dinei, mas eu já acertei contigo. Sim, já afertou, mas é só o extra, o cara olha o extra ali assim, ó, Dinei, ajuda taxa transporte, mas eu te levei e te busquei todos os dias nessa última obra, cem reais de taxa transporte, Dinei, sendo que eu te levei e eu te busquei. É, não, realmente não é justo, vamos rachar a EFEM, dá 50 pila, então 50 conto E aí a gente deixa, assim, não é justo se orarcar, só vim, e sempre com as desculpas essas patadas, assim, velho. Maravilhoso. E aí o Dinei tem isso, de se enrolar, tem um vídeo até que viralizou o dele que a gente fez pra Rios, assim, né, que ele pegou e falou, patrão, você podia me adiantar a metade, assim, do serviço, Dinei, eu já te adiantei a metade, Dinei, eu já te adiantei a metade, não, é que tem a outra metade, né, a metade, a 50% do que faltou, mas tu nem terminou o teu show, o teu, o teu, o teu trabalho, Dinei, já vai que eu vou receber tudo, né, que a FEM, daí a FEM estimula a gente, né, a gente vai com mais ânimo. Pô, cara, isso são reais, são histórias que aconteceram comigo. E aí eu transformei, acabei criando o Dinei, que é um personagem que Carlos Alberto da Praça Nossa tá pirado nele, e todos os relacionamentos acabou rolando, assim, tipo, quando a gente decidia não ficar mais junto, pá, tô grato. E aí eu, caraca, inclusive dando as minhas mais velhas, a gente não tá mais junto, pá, tô grato, acontecia isso. Aí eu tive um namoro, que é a mãe do Murilo, e aí acompanhei, a gente não tava junto, acompanhei toda a gravidez, cara, junto, o tempo todo junto com ela, não é porque não estávamos juntos que não teve, aí o Murilo tava com um aninho pouco, e eu tive um remember, cara, de uma história da adolescência, e essa história da adolescência, ela não, tinha dificuldade até de ter filho. E nesse remember que a gente teve, veio a minha caçula, Antonella, ela engravidou da Antonella, foi um remember. Que é, que tá com cinco agora? Que tá com quatro anos agora, Antonella. Então, ou seja, veio de um relacionamento, de um namoro e de um remember, dos três nasceram os meus filhos. E a minha relação, que daí que vem o que eu gostaria de falar, cara, a minha relação com as mães, é bizarra, cara, é muito saudável, é muito sadia, cara, é, elas me admiram pra um caramba, entendem o meu trabalho, entendem do meu corre, o quanto que eu batalho pra poder conquistar o meu trabalho, as coisas do meu trabalho, admiram pra caramba, nunca criaram nenhum empecilho pra ver as crianças, bah, esse final de semana surgiu um evento, não, tranquilo, vai lá, beleza. Até o Emerson Ceará fez um texto, ele postou, o Emerson Ceará postou um texto falando sobre separação, ele me cita, pô, o legal, o legal da separação é porrada, tiro, quebra perna, desejar o mal, pô, o Cris Pereira lá do Sul, pô, ele se dá bem com as mulheres tudo, cara, se dá bem com ela. E aí eu me casei, cara. E é difícil mesmo isso, cara. É difícil, mas sabe o que que é? É que a gente tá acostumado com o errado, né? O errado é ser difícil. É a mulher brigar e não deixar mais ver o fim. Esse é o errado, o difícil é o errado. Então como tem mais o errado, então quando acontece o certo, que é isso, cara, tudo surpreende. Cara, eu tenho quatro, as pessoas, eu tenho quatro filhos, três mulheres. Como assim, caralho? Quando eu conto a história, todo mundo depois fica, caralho, que massa, velho.